Muita gente duvidava que ia fazer um disco que nem o Crônicas, eles falavam, não, você não vai conseguir fazer um disco tão bom, foi sorte de principiante isso e não sei o que, não sei o que, e aí é como se fosse Rá. Eu sou uma cria do rap, a primeira música que eu me identifiquei foi um rap, o Racionais me ensinou muito mais que a escola na época, o rap me deu muito mais, me fez ter uma postura pra poder andar na rua, entendeu? O que me mudou mesmo, o que me chamou a atenção foi quando eu ouvi o Holocausto Urbano do Racionais, a primeira música que eu ouvi foi Pânico na Zona Sul, que ele vinha, então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece, é o que, tipo, acontecia no meu bar. Eu me criei no último bairro ali do Ipiranga, Jardim Celeste, Jardim São Savero, ele faz divisa com campanário, e todo mundo ali dos caras, ou eles estavam envolvidos com crime, ou eles estavam usando droga. Eu nunca tive vocação pra roubar e nem gostei de me envolver com drogas, mas eu queria aparecer, eu queria também dizer que tava vivo lá, e não tinha incentivo nenhum ali onde a gente morava, era isso, ou você ficar trancado em casa, dar casa pra escola, e moleque não vive assim. Posso dizer que a pichação me livrou do crime até, mesmo sendo um crime. E adquirir essa visão da cidade, que esse caos da cidade de São Paulo, essa poluição, esses prédios, isso pra mim é romântico, é paisagem, entendeu? É daí que vêm as minhas ideias também. Se eu hoje fosse convidado pra apresentar o disco no Faustão, tranquilo? Pô, se eu fosse lá pra fazer meu trabalho, cara, só pra cantar ali, fazer a minha música mesmo, a letra que eu quisesse rimar ali, mesmo que fosse uma letra que eu tivesse sentando a lenha na Globo, se eu não fosse censurado, eu iria, porque eu preciso divulgar a minha arte, a minha arte tá aí pras pessoas conhecerem, eu quero levar isso até outras pessoas. Eu não acho errado a pessoa ir num programa de TV, mas desde que seja pra mostrar a música dela e mandar a mensagem dela, não pra ir lá pra fazer bolo. É um da periferia, é um dos nossos que tá ali, entendeu? Não pode ser tão chita com as coisas assim, ao meu ver também, com a idade que eu tenho hoje. Cada um tem uma cabeça. Naquela época, acho que o rap tinha que ser aquela coisa mais aguerrida mesmo, e não e ir na televisão pra ser usado, entendeu? Hoje a gente pode reivindicar de ir num programa e não querer fazer isso. Naquela época, era meio que como se ele estivesse fazendo um favor pro rap. Porque a cena também cresceu, né, cara? Antigamente tinham muitos grupos de rap, mas era só uma classe. Era só a periferia que fazia rap. Hoje em dia, você vê a classe alta fazendo rap, a classe média fazendo rap, então os assuntos vão se misturando. Rap que tá, a maioria que tá na rádio, tirando dois, três ali, não salva ninguém, cara. Infelizmente, é essa a mentalidade que eles colocam pra ser vendida. Tem que sempre tá antenado, cara. Antenado é diferente de você seguir tendência. Não tem nada a ver com seguir tendência, você mudar seu estilo pra se adequar ao que tá rolando de novo. Mas você tem que tá sempre evoluindo e se atualizando também. Alguns rappers, assim, tem a síndrome de Peter Pan. Deu certo falando de um assunto ali, quando ele tinha 20 anos, que ele vai querer falar da mesma coisa quando ele tiver com 40. A cabeça muda, o cara vai, o público muda. Sempre quero que a pessoa veja a música, olhe pra música e se imagine dentro da cena. Quando ele tá escutando, é como se ele estivesse se vendo, vendo aquilo acontecer. Eu escrevo como se fosse um filme, entendeu? Eu escrevo como se fosse um filme.